Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Digimon World Dusk para o episódio de número 20 E bem, vamos ir para o Dark Hall, né? A gente tem que encontrar o Giga Dramon? Era Giga Dramon? Eu não lembro Eu realmente não lembro, Holy É aqui, né? É aqui, ó Mega Dramon Hey BD, eu sou um grande fã de Vikemon Tem Vikemon Que vive em Axis Glacier Mesmo que eu viva na cidade, eu quero ajudar eles Eu quero que você entre em seu jogo de combate Eu tenho certeza que todos ficariam felizes em ver você O jogo é feito no Axis Glacier Ok Então a gente tem que ir para Axis Glacier Tudo bem, lá é uma ótima fonte de XP Então eu não vejo problema algum em ir para lá Tudo bem que O que eu preciso no momento é XP Holy, né? Então Não é assim tão bom Opa, pera Macro C Ah, é outro mapa Macro C Interessante Bem, ainda falta aqui, né? O que que era aqui? Ah, o Sam cantando Bem, vamos lá então Look at that Oi, Vikemon Então você é BD? Estou começando o jogo de combate Por favor, me ajude As regras são simples Lute com 3 Sudomons Sudomons e se você os derrotar Você pode pegar mais Stone Frozen Stone e Snow Stone Quando você tiver todas, venha me ver Sim, senhor Então, vamos lá Uh, nice Uh, nice É, se bem que é XP Dragão, né? Uh, nice Assim também não Tá, vamos, né? Meter o Tripple aqui Aqui a gente mete o Double Easy Easy Bizu Ruko Gatoringa E bem, tá na porrada, né? Como Tudo deve ser fake Usaria de dois críticos Pra derrotar ele Não que seja um problema, né? Cara, na moral Os críticos estão Estão comendo solto Esse jogo, velho Não sei porquê Cara, 500 XP 3 Digimons Você pode falar o que você quiser Mas isso é nice Uh, oi Primeiro Então você é BD? Eu irei te enfrentar Primeiro Prepare-se Sim, senhor Já estou preparado Eu quero fazer um de você Por sinal Tá, vamos de Cursed Slash Centro de dano Muito bom Eu posso usar Triclore, né? Já que ele é Paradisinha Nice E eu acho que Isso que deve resolver Easy 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 Price Greymon Nível 32 Ele aprendeu Uma nova habilidade Really? Boost Não, eu tirei Isso aqui dele já Ah Au Eu desisto Aqui Pegue Sai Ice Stone Muito obrigado Eu vou ter que enfrentar o Vikemon No final Vai ser da hora Se for Por isso Principalmente Se ele me liberar Para fazer ele Daí vai ser do Caralho Ah Estou meio longe Um do outro Mas tudo bem Olha Sinceramente falando Eu acho que Isso aqui resolve Deve derrotar o Modiamone Em dois golpes Ah Derrota Nice Tá na hora Tá na hora Vocês estão prontos? Nosso Primeiro Champion De muitos Ele não ganha muitos status Ela não ganha muitos status Peço perdão Tudo bem Vamos lá Crescemon Djevoluiu Mega Digimon Dianamon Ganhou nova Trait Não Not Dianamon Não dá na mão Kyôni Só tem essa linha evolutiva Ok Paciência E aí está a nossa Dianamon Oh God Crescent Hurrican Duas vezes Anterior dela na minha opinião era melhor Mas essa aqui tem um efeito de 116 Que não é nada mal Qual que é a trait dela Defense Up 5 Ok Isso é interessante Caramba velho Ok Isso é bem nice Temos nossa primeira mega Oh God Yes Vem Olha Trevas O nice crítico Quase 2k de dano crítico Acho que mata Ah mata Easy 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 Ok Caralho É Os Estados Unidos Subiram bastante 7 níveis 11 de ataque 11 de defesa 10 de espírito E 13 De speed Ela é bem rápida Bem bem rápida E o Ebedramon Ganhou nova Habilidade Mandou o golpe O já Dark É não Valeu Dark Counter Trash Tear Tá Tem que encontrar esses Zudomons Faltam 2 Ah 2gp pega 2gp pega Cara todo mundo tem mais de 2k de hp No meu time atual Tá tem ali Será que ele tá ali dentro Ah 2 Um do ladinho do outro Daí já é mais interessante Né Deixar um pouquinho Mais assim Né 330 Ok Ok Cara ainda tô bolado Que a gente tem o Hercules Cabuterimon Mas não podemos fazer ele Oh droga Eu sou o próximo aqui Vamos nós Alguma coisa assim Eu esqueci de ler Que eu sou o bumbum Vida da dessas Vamos acelerar aqui Nice Quem sabe Eu já não pará-los Nele Não pode que vai precisar É Demos um stun GG do mesmo jeito Mano Caralho Irmão Janamon Só subindo os níveis Da doidada Que é Very nice Minha 3 All stats Em 2 níveis Você é realmente forte Eu desisto Aqui está Frozen Stone Falta uma Clã Então Não valeu Cara Como que eu faço Pra melhorar A minha fazenda Será que eu tenho que Será que com a história Só tipo Depois de eu zerar Ah Seria meio Pega isso Né Uh Ok Vamos lá Nossa senhora Velho Um escritão de 2k Né Mano Tá entrando seco Dando esses bichos Tipo Manha amada Negócio Tá entrando Muito seco Vamos dar uma olhada Aqui dentro Hum Não é Não estou realmente Ficando Ok Ah Uh Temos um Item aqui Ah Não valeu Uh Falhei Com sucesso Eu falei com sucesso Full repair key Ok Whatever Uh Double zudomon Quantos por cento Será que ele já está Como é que não vale a pena Fazer ele Falar bem a verdade Vale mais Uh Acho que nem vai precisar Não vai sim Ah Acho que vale mais a pena Usar o Ibidramon Que eu tenho já Pra ir fazendo os esquemas Ok Um Uh Eu devia ter olhado Quanto de porcentagem Tinha Eu tenho que ficar esperto Na próxima luta Tá 70% Do mamofmone Né Opa Ele está em 30 Esse aí Eu não vou Ficar muito preocupado Com esses aí Se bem que eu acho que daria Uns bons Esquentão De xp Tá Ele está em 60% É algo Ok Nossa Ele foi de double Coitado Coitado Pô Não matou Uma Mothmone Hum Um Cara Esses críticos De um de dano Estão muito Fantásticos Né Velho Quentante Espere Diretam Mão Nível Dezesseis Aqui eu não saio É Aqui não é o mesmo Lugar Atrás de uma barreira Muito possivelmente Aqui que eu tinha que vim Pra enfrentar outros Dormone Muito possivelmente Cadê ele Ah Tem um item ali Nós temos um item ali Eu tenho dois de jovos Já Não Três de jovos Né Pra evolução Triple Ok Subi mais Um O espírito Do Devimon Eu vou precisar Colocar o coiso Aí Né O Rookmon Cara Tá fazendo Um trabe Aqui pra nós Né Mano Ah Eu não Não gostaria De tirar ele Do time Não Só que eu acho Que é muito Status Que tá faltando Nele Né Deixa eu ver Faltam 4 níveis Ele possivelmente Vai ganhar 1 por nível Então ele vai até 198 198 197 Ele precisa de 220 Faltam tipo 23 ainda É muita coisa 23 Tá ligado Eu até posso Colocar ele em outra Outro DigiWorld Pra falar a verdade Pera Dá pra voltar Oh Você pode voltar Não Deixa embora Gato Minha gato Minha gato Você tá Miando Ok Ok Tá pelo menos Um do lado Do outro Já Já é algo Mais crítico Ok Falta Dois níveis Três níveis Pra ele É Talvez Seja um pouco melhor Ah Mas com certeza Não é no mar Uh Uh Hum Angemon Angemon já é mais interessante Né Angemon já é bem mais interessante Porque da XP Holy Que eu preciso no meu Shine Grey Mono Então é Quase foi um shot Ok Cara O que que é esse símbolo Velho Não Tem uns símbolos Né mano Do lado tipo Ah não Valeu Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui numa coisinha rápida No Shine No Grey Mono Quanto que eu preciso Mil e treze É treze mil Eu tenho Sete mil É É É a menor XP Que eu tenho nele Por sinal Eu tenho sete mil Quase oito Eu ainda precisaria de cinco Cá Tá Eu não acho que ele vai tá ali embaixo Né Pelo amor de Deus O desafio é no Axios Glacier Não no No macro C Então muito possivelmente Não é pra cá Ele deve tá em cem por cento Esse vagabundo Ele tanto que eu já achei Ele Aqui Agora é minha vez Eu estive esperando Por testar Sua força BD Aqui vai Então aqui vai Vamos ver então Se você é tudo isso Meu querido Eu vou ter que Vai dar pro summit Um fight Mono Não seja um problema Eu devia ter usado Outro igual Acho que Não vai fazer diferença De qualquer maneira Não Não vai Não vai Ok Jerusalém Dezoito Very good Very good Você É somente muito forte Eu estou impressionado Pegue essa snowstone De acordo com as regras Peu 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 Ok E o que nós temos aqui Ah tá Descida Aqui pra baixo Ainda não tem nada Não Então a gente só tem que Agora voltar lá pro Vike Mono Lá na entrada Acho que eu vou ir andando Até lá Em vez de usar um gate stone Um gate desk Desculpa Acho que é melhor Tipo Whatever Quem sabe já não encontro Mais alguns dimons No caminho Pegar mais umas porcentagens Talvez Algumas xps Tem algo aqui O problema Que eu estou encontrando Com isso aqui É que eles estão muito Distanciados uns dos outros Pera Aqui a gente tem algo Que a gente ainda Aguenta aí Clã Que É Quero É Olha Itens aí Sniper ring Deu aumentar muito A currency Certeza Tem que explorar Aproveitar Aproveitar Que a gente já está Aqui mesmo Ó Mais um item Uau Gigad Megadramon Health Health ring Aumenta HP Será Resistance To all disorders Ok Todos os status No caso Interessante É algo Né Com licença A Mothmon Já está em cento Em alguma coisa O Zudomon Não deve estar Muito longe Do cem Falar a verdade Cento e dez O Cyber Dramon Se não me engano Ele é O Cyber Dramon Não é Um Mega Olha o Ultimate Eu não lembro Agora Eu tenho quase Certeza Que ele é Mega Sudomon 130 Já Está Brabo Está Nervoso Tá ligado Não está Contente Não Ok Voltamos Aqui Só para a gente Retornar Para a entrada Que é Literalmente Aqui do lado Então E aí Vamos Quebrar O Vaikmon Na porrada Agora Espera Ele saiu dali Põe a impressão Minha Puta Merda Não Valeu Ele saiu Dali Não saiu Saiu Vagabundo Capivara Ele está Lá no Está lá no Final Ah Velho Puta Que Me Pariu É Certeza Que ele está Lá no Final Tudo Bem Oh Deus Vamos Até lá Easy Crit Price Greymon E Diana Mon Tá Então Vou precisar Voltar Tudo De novo F*** Me Dude Tá Ah Tudo Bem Meio Sad Tem que dar Todo esse Backtrack Mais uma Vez Mas Não é Um Problema Grande É Um Problema Não é Um Problema Grande Aqui Tem Demon Sim Eu encontrei Um Demon Ó Eu encontrei Mais um Eu tinha Encontrado Um Amon Aqui Aquela Baleia Ok Lembro De ter Por cima Alguma Vez A gente Tem Algum Item Aqui Uh Dolph Mon Hum Ok Uh Sobe Daqui 200 Quase Nível 20 Para Diana Mon Quase 43 Para Mega Gabo Teribor Acho que Eu já Vim Aqui Sim Uh Shell Mon Shell Mon O nome Dessa Bosta Aí Não é Ah Tá quase subindo de nível Não tem porque Ficar aguardando Nice Tenho na mão Nível 20 Ok Os status dela Estão começando Agora a compensar Cara Eu acho que Eu tava com uma sorte Tão grande Aquela primeira vez Que eu vim aqui Não tinha encontro Nenhum Tá ligado Eu acho que eu tive uma sorte Tão ridícula Que eu não tenho nem ideia Do que eu tava Tava acontecendo De verdade Que não é possível Velho Agora tem um Encounter Tão grande Talvez aumentaram Né Porque agora é a segunda vez Que eu vim pra cá Diver Mon Licença Só Oh 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 Amon Ok Ele tem Ele é bem tanquinho Até Ou não Geralmente ele era mais tanque Que isso Oh Não sei se mata Ah Mata A Fave Ok Level up Pra ele E pra Dianamon Cara Os status dele Ainda são Insanamente Altos Comparado Com a Dianamon Que é um mega Enquanto ele não Uh Será que isso encontra Eu lembro daqui Foi por aqui Que eu encontrei O de Jag Cara Infelizmente Eu preciso Da Xperol E qualquer Xperol Que eu for pegar É Eu imaginei Que ele não fosse morrer Eu acho Que ele também Não morre Né Não Não morre Nem 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 Com três Críticos Não Com três Críticos Que ele morre Tenta E cinco Xperol Eu não tenho Nenhum lugar Bom pra Farmar Xperol Não Agora que Reparei A gente Só não tem Vem pro lugar Errado Né Ok Vai matar Um E vai Matar O outro Cara Tô quase Ativando O O Cheat Eu sei que Eu falei Que eu não Queria Mas Cara Isso tá Me irritando Muito Pit Crusher É Forte Mas Tchau Eu prefiro Não Vamos manter Eu sei que é mais forte Mas ainda assim Aqui é só uma saída Vamo ativar O Cheat Foda-se Na moral Vamo só achar Essa porcaria De Weichmann Logo Ok Aqui É geralmente O que a gente usa Que a gente já veio Não Pera Pra cima Não Pra Cá Né Ok Que Nice Mas daqui Ele tá Vamos ver Aqui tinha um item Não Obrigado Não vai ter nada Desse lado Nada Ok Então Vamos lá BD Você é incrível Você conseguiu todas Mas Esse não é o fim Agora você deve lutar Comigo Vamos começar Vamos lá Então Weichmann Cursed Tá Aqui já não pega ele Né Então Tudo bem 710 Ele é peixe Então isso aqui vai dar um bom dano Nele Nem tanto Ruggetling 600 800 500 Uh Coe Tomou dano Quem diria Quem diria Que o Rook Chesson Tomaria 31 de dano Talvez Eu derrote ele aqui Depende de um crítico Tudo bem Está tudo 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 Easy 4 1000 XP De água Holy É muita XP Cara Inframon Subiu Um nível Ganhou 3 De ataque Mãe O Meca Botrimon Ganhou uma Nobilidade Ok Falta 2 níveis Por Rook Chesson Swap Power Blaster Tem esse aqui de Hum Eu posso tirar Claw Attack Na verdade Eu não estou usando ele Pelo menos é um golpe de raio De 3 Locais 3 áreas Obrigado BD Foi um Incrível jogo Eu espero que você participe de novo Ok Vamos ter o pé Tá E agora é só a gente falar com O Você Eu irei meu querido Eu Irei Aqui embaixo né Então só Bora Quase completa 160 11.190 Damage Ring Beta Ok Com isso eu acho que a gente já fez todas as quests Não? Já 50% De todas as quests Do jogo Será que aumenta o nível da próxima quest da história? Merchant of Death E é da Julia Vamos só aceitar ela então E Eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo Para falar bem a verdade Agora eu quero setar minha Minha outra Fala Minha outra farm Mas para isso eu tenho que ir lá para o north Para a digiária north lá Agora eu tenho que voltar aqui Dark and area Desculpa Tá O que eu preciso é de farm goods É com você? Não Aqui é remodelar a farm island Não é isso Então é com você Consumables Não Então é você Equipment não Então era o primeiro F*** Era o Hercules Hacules Cabo Terimão Tá Farms goods Farms goods Tá Vou precisar de Spear Caramba Wind Light Dark All types Lights é interessante Mas é Attack Defense Spiritual Tá Eu preciso estar 16 Eu espero que tenha espaço para isso Eu preciso também de machine Não tenho machine Só que é steel Deve ser considerado steel Vamos para esse Se bem que é 16 Cara rapidão Deixa eu ver aqui Digimon world Does How to Upgrade The Farm Vamos ver se eu acho aqui alguma coisa How do I expand my digifarm Vamos dar uma olhada It's going to have shot Blablabla I would like to know This is the largest farm We can get this 32 G From item memory And 8G bomb per farm Blablabla 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 Uh Until they have a tearing Born's fault before Pera Uh Calma Então Pera Tem que falar com você Né Morphi Que aqui já tem as coisas Né In In Mas ele ainda não deixa Unexpendable Currently Unexpendable Por que Cara Será que eu tenho que comprar tudo isso aqui antes? Faz sentido Se eu comprar outra Uh Tenho caos Temos utopia Essa aqui vai chamar de Eu não posso dar pra essa digifarma Aqui Temos o caos Temos a utopia Tem que ter o neutro Agora né Temos que ter todas as rotas Estima que eu pensei Neu Cadê o tempo? Troll farm Essa aqui é Neutral farm Ok Dá pra comprar mais? Dá velho Dá pra comprar quantos eu quiser Aparentemente Pera E se eu quiser comprar Eu tenho que comprar Será que eu já tenho aqui? Eu tenho que comprar pra ela também Uh Really? Oh I see Comprei o terreno? Comprei Capacity of terrain board Cara Sei lá Como é que eu faço isso Ah Whatever Bem Eu vou dar uma pesquisada melhor E É Bem Eu vou dar pra dar um vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aí Aquele gostei Aquele favorito Pode ajudar na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou Que você não gostou Vem poder estar aí Me lembra para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando com a força Para mim E estar recebendo as atualizações Até lá no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui